Eu tô percebendo aqui que você é muito de terceirizar as coisas, né? Você é muito assim, né? Você deixa... Grande parte das coisas você terceiriza. Sim, o técnico, o técnico eu não... Eu acredito que tem, sim, mas... O técnico eu não curto fazer, né? Tipo assim... Você deixa tudo na mão do... Por exemplo, você tem uma equipe hoje que cuida de toda a operação pro faturamento que você tem e você consegue bancar essa galera, né? Exato. Mas no começo você cuidou de toda a operação ali e fez tudo sozinho, né, cara? Agora me explica. Da onde você aprendeu isso aí? Ação novo, né? Colocar pessoas, vamos delegar e deixar o negócio autogerenciado, cara. Eu acredito que isso é... Mano, liderança... Não, foi também, né? Mas liderança e gestão de empresa é um bagulho que você aprende muito na prática, mano. Tipo assim... É muito cabuloso, mano. Tipo assim... É tanta variável, é tanta coisa que... É uma barreira que você tem que vencer. Fala, mano, foda-se. Eu não tenho conhecimento necessário ainda. Eu vou fazer o PC e enquanto eu tô fazendo o PC eu tô aprendendo. O BadaFest tá sempre analisando você mesmo constantemente ali. Então, cada mês que a gente passa eu melhoro cada vez mais os processos inteiros da empresa e eu consigo ter, sei lá, a mesma capacidade de produção só que com, sei lá, um custo fixo a menos. Tipo, eu consigo automatizar esse processo aqui com o software, eu consigo conseguir melhorar o processo do colaborador e ele trabalhar duas vezes melhor. Mas é feito assim... Liderança e por aí vai é um bagulho que eu venho cada vez mais aprofundando, eu curto muito esse assunto e que é algo que eu preciso levar com a minha vida, né? Se eu quiser escalar uma empresa. Se eu quiser você tem que pegar isso aí. Eu tenho uma teoria, mano, pra mim mesmo, que tipo assim, o líder, ele tem que ser o cara que literalmente tem a lupa do barco, tipo, lupa não é, binóculo do barco que consegue ver ali e navegar todos os tripulantes, mano. Ele não é o cara que tipo, erguendo a vela ali, só que tipo assim, todos os tripulantes do barco, eles chegam no objetivo Bota Fé, só que se a gente errou o caminho a culpa é de quem? Sua. Do líder. É o índice. Se a gente acertou o caminho a culpa é de quem? É do líder, mas a equipe toda fez um conjunto Bota Fé. Então assim, é muita responsabilidade ser líder porque se errar a culpa é só sua, mas se acertar todo mundo chega lá porque realmente todo mundo trabalhou pra isso. Só que tipo assim, quem tem a tua base de decisão inicial é você, só que você tem responsabilidades e você consequentemente ganha mais por isso. Mas é algo muito legal, mano, porque eu venho me aprofundando cada vez mais e pra mim faz total sentido. E é só na prática, na execução, que você aprende de verdade. Pode ter livro, não sei o que. Tem muito treinamento, mano, muito massa. Eu conheço o José também que foi falando em um podcast. Ah, é, a galera perguntou muito sobre o José. O Instagram do José vai estar aí, tá? José Júnior. José Júnior ainda lá em alguma coisa. Ele me ensinou demais, mano. Ele foi tipo responsável por literalmente... Ajudou pra caramba sua operação, né, cara? Então assim, eu aprendi muita coisa teórica, mas a prática, a prática, a prática, foi na prática. Mas assim, pra você praticar direito, tem que ter uma teoria nem que seja mínima ou babulhinha. Então, recomendo você ter alguma direção pelo menos, seja pra um livro. Recomendo, mano, muito a leitura do coach de um trilhão de dólares, mano. Coach de um trilhão? Coach de um trilhão de dólares. Nem é trilhão, é um trilhão de dólares. Um trilhão de dólares. Ele era coach Steve Jobs do CEO da Google, dos caras mais cabulos que tem. Eu não conheço esse livro. Ele é mentor desses caras, mano. Ele ensina literalmente a liderar grandes empresas como o segredo das startups do Vale do Silício. É um livro muito cabuloso que tem muita objeção e liderança, mano. Falando um pouco de anúncio, que eu vi lá que muita gente tem dúvida, né? Como é que você faz anúncio? Arrasta pra cima? No caso, você fala, tipo assim, Facebook? De como eu faço anúncio no Facebook ou como que eu faço anúncio que vai aparecer tipo os criativos e tudo mais? É, os criativos. É isso aí. Mas quando eu falo anúncio, os criativos. Como é que eu faço isso? Mano, tipo assim, hoje em dia, quanto mais você tá sendo direto ao ponto, melhor. A gente tem uma... Todo mundo já... Não sei. As pessoas que já estão já sabem, né? Da teoria dos 3 segundos, 5 segundos. Que você tem 5 segundos ali com anúncio pra captar alguém. Os mais importantes, né? Literalmente isso, velho. Só que quanto mais a gente é exposto à publicidade, mais existência a gente cria ela. Então, assim, se antigamente um anúncio que funcionava pra mim deu uma mostrana uma determinada parte do produto, uma determinada solução que ele tinha, agora pode ter dado uma saturada. Exemplo, um bagulho que saturou demais, mano. Que tá tosco hoje em dia. É, sei lá, diga adeus a não sei o que. Diga adeus às noites mal dormidas. Diga adeus, mano. Isso é tosco hoje em dia, tá ligado? Na minha opinião, né? É muita gente usando isso. É muita gente usando, mano. Fica um negócio tosco que você não se diferencia. Toda a escala de alguém tem que ser, entre aspas, na visão fria da pessoa. Tem que ser uma escolha melhor, mano. Você tem que... Tipo assim, o cliente tem que escolher por algum motivo. E esse motivo você tem que se diferenciar e ser melhor do que o outro corrente você tem. Então, se você é igual, você tem a mesma coisa, a mesma pegada de comunicação, é zoado. O que eu recomendo pra você que quer fazer um criativo que puxa a mesa, as pessoas clicam de fato, é gerar várias mini dúvidas. Tipo assim, da pessoa falar caralho, que produto é muito foda. Você mostrava o produto a ponto da pessoa gostar muito do produto no criativo e queria saber mais. Queria saber como que ele é feito, do que ele realmente funciona, como que ele funciona. E no site você vai destrinchando isso tudo. Moda fé. Exemplo, que ele sutiã, mano, mostra lá uma senhora mais cheinha, moda fé, e sem um sutiã, um sutiã convencional. Depois você lá mostra a mesma senhora, só que tipo com o sutiã medique lá, só que sem passar a perda da costura, com o corpo mais alinhado, tudo mais. Mostra literalmente ali na realidade, na prática, a solução do problema e de uma maneira que ninguém tinha mostrado anteriormente. Porque o cara narrou o criativo, deixou do layout que as pessoas mais se identificam, porque ele entendeu mais sobre aquele mesmo cliente que ele estava vendendo. Então ele conseguiu falar, se eu botar esse criativo narrado, com a voz de mulher mais jovem, nessa pegada assim, converte mais. Porque meu público é jovem, ele consome TikTok, ele gosta de tal coisa, ele, sei lá, ele vê mais stories do que feed. São coisinhas básicas assim, mas que fazem total diferença, meio que 80, 20 do negócio. Moda fé. Então o que eu mais posso indicar literalmente é se diferenciar baseado no que as pessoas estão fazendo. Então se está todo mundo indo para aquele lugar, vai para o outro. Não custa nada se você está na porra da cadeira e botar a cabeça para funcionar. Entendi, cara. Então já diga para a galera aí. Quanto mais você expulsa a publicidade, mais você cria resistência para ela. Um exemplo foi um marketing de afiliados lá, o Arrasta para Cima. Hoje em dia é tosco. Você brinca de Arrasta para Cima, fala Arrasta para Cima, não sei o que. Hoje tem música já. É, tem uma música do Orochi lá, do Arrasta para Cima, né? Do Orochi, tem uma do Poço do Roto também, Arrasta para Cima. Você é afiliado, você não consegue mais fazer venda assim. Porque, cara, de tanta gente usando a mesma coisa toda hora, virou até comédia, na verdade. Virou até comédia, mercado de emagrecimento, mano. Tipo assim, uns caras que prometem muita coisa e ficou tosco, porque as pessoas que agora já estão ali já sabem que é meio que falsa promessa e não quer mais porque ficou cético o público. Existe um negócio chamado, mano, isso aqui é muito importante, principalmente para você que é drop e quer saber o longo prazo do dropshipping, existe uma coisa chamada nível de sofisticação de mercado. Isso aqui é a chave para todo longo prazo de negócio. Todo mercado, ele sofre alteração no longo do tempo. E cada alteração é uma consequência do anterior. Então, tipo assim, se hoje em dia os caras do afiliado se fuderam quase do arrasta para cima, eles tiveram que fazer uma nova coisa para se adaptar. E essa nova adaptação, as pessoas de novo vão se aglomerar ali e vai causar um novo comum e vai se adaptar de novo. E cada nova adaptação, mano, é um baque muito grande. E quem sobreviveu esse baque quem já tinha se preparado. Então, se pesquisa sobre níveis de sofisticação no mercado, é uma coisa muito legal que você pode pesquisar. Porque cada vez mais a promessa tem que ser mais forte, tem que impactar mais. Então, assim, é foda, né, mano? Mas é algo que tem solução. Tem uma chargenzinha, mano, eu não vou conseguir colocar agora, mas a chargenzinha que é um blog de copo que mostrou literalmente isso, que começava a chargenzinha assim. Olha, veja como emagrecer. Aí todo mundo, wow! Aí depois aparecia embaixo, tipo, um cara que só, a primeira chargenzinha era só um cara, veja como emagrecer. Aí depois aparecia, tipo, 20 caras, veja como emagrecer, não sei o que, de 5 quilos, não sei o que. Apareci vários caras e os clientes já, tipo, aí depois aparecia de novo, o primeiro cara. Veja como emagrecer 5 quilos em 21 dias. Ele colocou data. Aí o primeiro objetivo. Mudou. Foi diferente. E o cliente, nossa! Aí depois aparecia 20 caras de novo. Veja como emagrecer 10 quilos em 2 dias. Não sei o que. Ficou cético. Público de novo, ficou tipo, aí depois atorrejou de novo, sei lá. Veja como o detox natural de tal coisa, proveniente, não sei o que, vai te fazer emagrecer no período que o seu corpo pede. As clientes, nossa, realmente, eu tava... É legal mesmo. Isso nem visto de certificação de mercado, mano. E vai alterando, é maturidade de mercado que você tem que ficar atento, mano, que é não criar essa resistência, né, mano. Não tentar ir com um negócio ali e forçar algo que não é... Não pode ser forçado, mano, que é fazer alguém gostar do seu anúncio. O anúncio é chato, mano.